Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Eu estou te esperando desde meio dia pra gente gravar Tô aqui prontíssima, inclusive, ó Tô produzindo mais coisas pra você gravar Então hoje, meu amor, só ir embora daqui de casa Meia-noite, mais ou menos, ou só amanhã Gente, finalmente terminei de gravar todos os drops Que eu mesma idealizei E também gravei para o canal Explicando o motivo pelo qual eu tô morando temporariamente Nesse AP aqui em Vila Velha E também eu criei um estúdio pra gravar Com um cenário muito lindo e muito fofo Que vocês vão ver lá no canal Tiagão, edita rápido porque tá todo mundo curioso Vocês vão amar o apartamento Eles são dois andares, três quartos, tem estúdio Tá assim, do jeito que eu preciso Só que eu moro sozinha, vocês sabem Eu trabalho o dia inteiro, eu acordo seis horas da manhã Eu vou dormir uma da manhã Trabalhando, gravando Ou fazendo roteiro pra gravar no outro dia E quem me ajuda a manter ordem desse AP E tudo limpinho É a Maria Brasileira Eu não sei se vocês conhecem É uma benção na minha vida A Maria Brasileira é a maior empresa De prestação de serviço de limpeza no Brasil A empresa da Maria Brasileira é impecável E além disso, eles têm um outro diferencial Que é a contratação do profissional por hora Dependendo da sua necessidade Do tamanho da sua residência E eles atendem Vitória e Vila Velha Vou deixar aqui o Instagram deles E pra vocês conhecerem mais sobre a Maria Brasileira Arrasta aqui Gente, a xepa tá diferente Olha isso aqui, rabada Tava com desejo Shakes bar Ali, você também tava com desejo? Essa minha tá no avô E chope da Brahma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar com vocês sobre o assédio à mulher e violência de gênero. Eu sou Tamara, psicanalista e perita psicóloga forense. Bom, se vocês quiserem resgatar a última vez que eu estive aqui, eu conversei com a Isabela sobre esse assunto, sobre como identificar e sair de uma situação de assédio e de relações tóxicas e abusivas. Vai lá no IGTV do Sentinelas, mais ou menos por volta de 20 de junho a gente falou sobre esse assunto, tá bom? Bom, eu falei com a Isabela sobre a necessidade de a gente retomar em alguns vídeos curtos, de forma mais minuciosa e detalhada sobre esses assuntos, para que a gente possa aprofundar no nosso tema. Hoje eu vou falar para vocês sobre o perfil da vítima. Será que existe o perfil da vítima? Como é que a gente age quando a gente identifica uma situação no nosso entorno? Como é que a gente se posiciona diante de um caso quando a gente vê na mídia, quando a gente tem nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações sociais, tá bom? Então, hoje o que eu queria falar com vocês é sobre essa idealização do papel da vítima. Quando a gente vê uma situação de violência contra a mulher, a gente naturalmente espera da mulher uma resposta típica de vítima, estereotipada. Quer dizer, a gente espera que a vítima seja extremamente frágil. Então, na nossa cabeça, a gente cria racionalizações, né? Que são pensamentos enganosos e falaciosos, né? Quando a gente não consegue identificar num caso, trazido à tona, essa típica vítima ideal, né? E a gente naturalmente passa a julgar. Então, quando a gente se depara diante de uma situação, a gente vai buscando a narrativa, julgar aquilo a partir das nossas experiências pessoais, das vivências que a gente teve, da nossa subjetividade, da nossa personalidade. E, naturalmente, a gente acaba julgando, né? Se a gente puder conversar um pouco mais a miúde sobre como são esses casos, a gente vai julgar menos e ter mais empatia. Então, bom, a típica vítima, a gente espera que a mulher, ela dê uma resposta coerente com a de vítima, que é uma mulher extremamente frágil, com dificuldades emocionais, financeiras, intelectuais, que não sabe se colocar. Então, quando a gente vê que uma mulher, ela responde, ela tem autonomia, ela é forte, ela pensa ou ela tem dinheiro, qualquer resposta que não seja típica de uma mulher frágil, a gente naturalmente presume, então, que não há uma situação de violência, né? A gente precisa tomar cuidado, porque o psiquismo e as relações humanas, eles são de extrema complexidade. Cada um reage a uma situação de sua forma, não é mesmo? De uma forma peculiar. Isso é a questão do ser humano, isso é a questão do psiquismo, né? E essa que é a beleza do ser humano, a peculiaridade e a singularidade de cada um. Então, não dá pra gente esperar de uma vítima uma típica resposta de vítima, né? Então, a gente vai encontrar incoerências, e essas incoerências a gente não pode passar a julgar que não houve uma situação de violência nesse caso. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente pode estar deixando de dar apoio pra uma pessoa que tá passando uma situação de violência grave, de violação grave, e a gente pode estar subjulgando ela mais ainda, aprofundando um quadro de um ciclo de violência, fazendo com que essa pessoa não sinta o apoio no ciclo social pra que ela possa sair dessa situação, né? Então, quando a gente tá no entorno de uma situação social, ou de uma pessoa íntima, a gente precisa ter essa visão mais sutil, mais tênue das coisas, né? E não essa visão estereotipada, essa visão causal e linear do que é a violência, do que é alguém violado. Então, eu vejo que assim, né? Toda vez que você tem num caso detalhes e sutilezas que, por exemplo, a acusação vai trazer como uma forma de defesa, ah, mas a mulher traiu, então logo ela não é vítima, ah, mas ela respondeu, ah, mas então, ah, ela é louca, ela é agressiva, ela é destemperada, quer dizer, isso é utilizado como uma racionalização, que é um pensamento encubridor e enganador, né? Como se não houvesse uma situação de violência naquele caso, né? Então, aspectos são pinçados e trazidos, tirados fora de contexto, pra tentar justificar que ali não há uma situação de violação, né? E como eu expliquei pra vocês, né? Não é bem assim que acontece na vida, né? Então, assim, outra coisa que, por exemplo, que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de compreender e passam a julgar, quer dizer, ah, se houvesse uma situação longa e grave ao longo de um tempo, como se diz, essa pessoa teria saído antes dessa relação, né? Então, há sim, por parte do leigo, uma dificuldade de compreender, né? Porque a situação da violência, ela é complexa, como uma pessoa pode passar por tantas violações e continuar numa relação, continuar expressando formas afetivas, retornar pra aquela relação, não sair daquela relação, pedir desculpa por coisas que ela não fez, né? E expressar afetos e falas que não são condizentes com alguém que já foi violado, né? Isso, de fato, acontece e acontece em todos os casos, porque uma pessoa que passa por uma situação de violação grave, ela está submetida, ela banaliza, ela ameniza, ela está anestesiada em relação àquilo que ela passa, ela se culpa por coisas que ela não fez, né? Então, isso traz alguns aspectos na cabeça do leigo de incoerência, né? E de incompreensão. E se a gente puder entender melhor como isso se passa na realidade, a complexidade dessas situações, a gente vai julgar menos e ser mais empático, tá bom? Eu volto logo mais com mais vídeos e é isso, tá bom, gente? Um beijo, até! Olá, pessoal! Tudo bem? Estou aqui de volta pra falar com vocês sobre o assédio à mulher e violência de gênero. Eu sou Tamara, psicanalista e perita psicóloga forense. Bom, se vocês quiserem... Bom, se vocês quiserem... Obrigado.